As raças ainda são um mistério aqui no Blocks Fluids, mas eu não tô falando das raças em geral, eu tô falando basicamente da raça V4. Desde o update 17.3, veio a possibilidade de você despertar a raça, ou seja, elevar o ápice da sua raça e você conseguir com ela habilidades incríveis que, mano, a gente ainda nem consegue imaginar. Na verdade, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos como seriam os ataques, então se você quiser ver, vai lá ver. Eu vou deixar aí pra vocês. E, mano, basicamente a gente ainda não tem uma noção 100% de como funcionaria, a gente tem uma ideia de como é a questão das raças. A gente tem apenas algumas pistas que isso, mano, todo mundo tá careca de saber, isso já foi dito e realmente é assim e não tem como falar que não é. Bom, aqui no Castelo do Mar tem a... tem a... onde tá o Rei Empalhado, que eles chamam, né? Na tradução seria o Rei Empalhado. Que aqui é o My Game, né? Que é um dos moderadores aqui, que se você vir aqui ele vai falar pra você que é o Rei Selado. Eu falei Empalhado, mas é Rei Selado. Nisso você vai pegar, tipo, daí você iria aqui pra... cadê? A Grande Árvore. E lá em cima tem o portal que você entra no Templo do Tempo, né? Templo do Tempo, Templo do... Nossa, meio que é trava-língua isso daí, né? Que, no caso, é esse lugar aqui, que, mano, é bem complicadinho de subir aqui, mas com foco e fé você consegue. E aqui tá o maior inimigo de todos, aonde tá todo mundo tentando descobrir como descer a alavanca, mano. Olha isso daqui. Se eu tentar, eu não vou conseguir porque vai falar que eu não sou forte o suficiente. E se eu tentar fazer a maracutaia aqui, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Aqui eu consigo passar pro outro lado. E aqui é basicamente o local aonde a gente conseguiria despertar a nossa raça. Qualquer passo, qualquer coisa que eu fizer tentando entrar pra cá, eu vou ser teleportado. Porque, né, ainda... Porque ainda eu não tenho, tipo, autorização pra entrar ali dentro, né? Eu preciso terminar a quest e abrir a porta pra poder, vamos dizer assim, ser digno de despertar a raça V4. E, bom, o que todo mundo sabia é que existia uma pessoa que sabia toda a verdade. Uma pessoa, a única pessoa que nós sabemos que saberia como despertar a raça. E, com isso, outras pessoas acabaram surgindo com fakes, com script, porque teve muita gente querendo pegar e fazer vídeos sobre isso, com teorias, testando teorias. Então, assim, muita coisa acabou aparecendo, mas apenas uma pessoa sabia a verdade. Que, no caso, é um dos maiores youtubers de Bloxfruits. Estou falando nada mais, nada menos do que Axior, né? Ele tem um contato muito forte, muito influente dentro aí do pessoal, né? Dos administradores do Bloxfruits. E, querendo ou não, é uma pessoa que, com certeza, receberia as notícias aí de primeira. Sem, meio que, como eu posso explicar, sem falhar, né, mano? O cara conseguiria ter tudo ali na mão. E, assim, seria o método, né? Que ele conseguiria. Então, tipo assim, vamos dizer que o pessoal contaria pra ele e revelaria a verdade. E, mano, não foi bem assim. O pessoal também não entregou toda a piscirica pra ele, não explicou como é que é, até porque ele é um jogador. Mas, ele é o único que a gente sabia, até o momento, da verdade. Ele fez todo aquele processo que eu falei pra vocês. E, enfim. Mas, recentemente, ele, lá no Discord dele, postou uma coisa que me deixou um pouco curioso. Isso aqui é a print que foi tirada direto do Discord dele. E isso aqui seria a tradução, aonde ele fala sobre a raça V4, né? No caso, ele seria. Vou tentar o meu melhor para fazer um vídeo esta semana. Então, quer dizer que até sexta-feira, na verdade, até sábado, ele pode postar alguma coisa referente a isso. Observação. Nenhum único jogador no Bloxfruits tem a raça V4, exceto os donos. Inclusive, eu não tenho. Estarei fazendo um vídeo explicando o porquê e tudo sobre o templo e o puzzle. Se você ver imagens dizendo que eu tenho V4 deve ser fake, muitas imagens estão circulando nas redes sociais. Algumas são fake, algumas são trolls e outras são piadas. Então, basicamente, esse foi o pronunciamento, né? Aí, do Axior, né? Que, como eu disse, ele é um dos maiores youtubers aqui do próprio Bloxfruits. Então, o que a gente deduz sobre isso? Que não tem ninguém com a raça V4. Então, se alguém falar, né? Isso que ele falou, tipo assim, gente, ele não pegou, não era um achismo, tá ligado? Isso, provavelmente, os próprios criadores, né? Do Bloxfruits, como ele disse, os próprios administradores, devem ter um jeito de ver e saber quem realmente fez isso e não fez. Até porque tem um sistema muito diferente, que nem a gente acabou testando lá. Se eu tento entrar no lugar, né? Que nem vocês viram, eu não consigo entrar. Eu simplesmente sou teleportado pra outro lugar. As únicas formas que o pessoal conseguiu entrar lá é com script ou com hack, ou com, sei lá, mano, o que os caras fizeram. E mesmo assim, mesmo tentando, mesmo fazendo isso, eles não conseguiram despertar a raça V4. E também, nem por meio de bugs, conseguiram emular a raça V4 no personagem deles pra poder estar testando. Então, a gente tem ali um negócio muito avançado que ninguém conseguiu quebrar. Até porque, mano, a gente sabe, se fosse um script, tipo assim, a coisa só chegar lá e pegar, funcionaria. Mas não, o NPC, ele pede o requisito, que é, tipo assim, resolver o que realmente aconteceu. Só que ninguém sabe, né, como resolve o enigma até o momento. E foi por isso que eu acho que ele acabou até fazendo aquele post e falando. Inclusive, ele também falou que, mano, tá sendo um dos maiores vídeos que ele tá fazendo. E eu acredito que, mano, deve ser um negócio complicado pra caramba. Deve ser algo que tem muito detalhezinho. E provavelmente não vai ser algo muito fácil de ser feito. Até porque a gente já imagina que, por exemplo, despertar uma fruta, você tem que basicamente fazer o quê? Você precisa pegar, estar com a fruta, né? Você precisa ir à raid da fruta. Então, você precisa pagar por essa raid. Você pode pagar ou por dinheiro ou por frutas. Mas se você só pagar por dinheiro, você só pode fazer a cada duas horas. Ou uma outra pessoa lhe paga e, enfim, vai e te ajuda. Você precisa da fruta pra poder despertar, né? Tipo, da própria fruta ir na raid dela. E você precisa de fragmento. Então, tipo assim, uma fruta, por exemplo, pode ser o gasto de, tipo, 12 mil até 17, 19 mil. Depende muito da fruta. Então, se uma fruta é tão complicada a esse ponto, eu acredito que uma raça vai ser mais complicada ainda. A gente sabe que as raças V3 têm uma certa complicação. Mas eu não diria que é tão complicado igual despertar uma fruta. Porque quando você desperta uma raça V3, você só faz aquela missão lá pronta e acabou. Então, tipo assim, cada raça V3 tem uma dificuldade. Tipo, não é muito. Por exemplo, da Mink, você precisa pegar 30 baús. Então, é relativamente fácil. Tem outras que são um pouquinho mais difíceis. Então, eu não acredito que vai ser algo nesse naipe, né? É o que eu... Opa. Crew Captain? Ó, eu nunca tinha visto aqui. Converse. Se foi, nada. Você não quer falar comigo? Não quer falar comigo? Então, eu não falo. Eu não sabia que tinha um NPC aqui. Acabei encontrando nada. Enfim. Mas, vai ser algo bem complicado. Até porque, pelo que a gente viu e pelo que eu entendi, é aquele negócio. A gente não vai ter, tipo assim, fuga. Tipo assim, a gente não vai ter como correr ou fazer qualquer outra coisa quando a gente ativar a raça. Então, automaticamente, né? A gente já imagina que vai ser algo, tipo, extremamente OP. Então, não seria simplesmente fácil de ser despertado. Provavelmente, você vai ter que ter level máximo. Vai ter que fazer mais algumas coisas. E, com isso, vem muita gente falando e acreditando até numa das teorias que eu falei. Que a raça V4 ainda não está no jogo. Eu falei sobre isso. Eu falei que, mano, quando teve o post lá, quando teve todo o rolê que eu falei, que o pessoal não tinha arriscado lá a opção ainda, né? Que tinham terminado as raças. Que o update, como eu posso explicar, desatualizou. Tipo, desatualizou não. Desmarcou a atualização. Enfim. Teve toda essa questão, né? De, tipo assim, ah, vamos adiar, vamos adiar, vamos adiar. E foi que nem eu falei, mano. O Axior não ter postado nada até agora, por mais difícil que seja, por mais elaborado que tenha a edição, não demoraria o tempo que demorou. Porque, tipo assim, o Blocks Fruits foi atualizar, mano, pra vocês terem uma noção aqui, eu tô vendo agora exatamente exato, o Blocks Fruits foi atualizar dia 11. Dia 11. Pera, não, dia 11 não. É, dia 11. Então já fazem 17 dias que o Blocks Fruits atualizou. Ou seja, mano, se ele sabia desde o princípio, pô, 17 dias pra produzir um vídeo, ou, tipo, vamos supor, né, 10 dias pra produzir um vídeo, não demoraria isso tudo. Então, né, a gente começa a acreditar realmente que não existe. E bem, mano, era isso, né, eu queria falar sobre o que realmente, né, porque a gente deu uma parada, não desistimos, né, de descobrir a raça V4, mas, cara, nem os gênios dos gênios conseguiu despertar e conseguiu descobrir o puzzle. Quem dirás? Eu. Pobre Joãozinho. Pobre Joãozinho. Pobre Joãozinho. Pobre Joãozinho.